Bom, caríssimos, tudo o que crê em Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem é naquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e é esta vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, e aclamemos o Santo Evangelho, canto número 10, o Aleluia Pascal. Aleluia, 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 Ale Aleluia Íntimo, a gente Aleluia Aleluia Díntimo, a gente os morores Aleluia Aleluia Silênio apego Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, a vida se me fuma Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco e está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Aleluia, 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 aleluia O anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos em um lado, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoar diz os pecados, eles lhe serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco, depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acredites, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenhas a vida em seu nome, palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia...